Mk tá pesado Diretamente é Restante Lofac Cê tá me querendo, eu te quero também Quando é que você vem Pra trocar ideia, matar a saudade Percebi que cê tá diferente O clima mudou entre a gente Seu beijo me causou mal viagem É que eu tô na fase boa Fazendo de tudo pra dar certo Se for criticar então sai pra lá Mas se for longe é chegar mais perto Foi aquele dia que eu te vi Eu fiquei impressionado A mina de condomínio Se apaixonando pelo favelado Sem dinheiro, com bolso furado Desacreditaram do nosso talento Minha fiel que tá comigo Ela nunca me deixou Me fortaleceu quando eu não tinha nada Hoje eu saco da loja o meu robô Roletando na quebrada O pai dela não gostou Passe acelerando meu foguete Eu falei assim, calma doutor Ela é minha princesa que fechou comigo E com ela eu vou até o fim Homem é fiel Homem é fiel Você roubou meu coração Não ligou pro meu cifrão Tô focado no progresso Tô fugindo de perreco Minha caminhada eu sei Só eu sei o que passei Graças ao meu bom Deus Meu sonho realizei Você roubou meu coração Não ligou pro meu cifrão Não ligou pro meu cifrão Tô focado no progresso Tô fugindo de perreco Minha caminhada eu sei Só eu sei o que passei Graças ao meu bom Deus Meu sonho realizei Diretamente Diretamente Restores Loss Fak Você tá me querendo Eu te quero também Quando é que você vem Pra trocar ideia Matar a saudade Percebi que você tá diferente O clima mudou entre a gente Seu beijo me causa mal viagens É que eu tô na fase boa Fazendo de tudo pra dar certo Se for criticar então sai pra lá Mas se for longe é chegar mais perto Foi aquele dia que eu te vi Eu fiquei impressionado A mina de condomínio Se apaixonando pelo favelado Sem dinheiro com o bolso furado Desacreditaram do nosso talento Minha fiel que tá comigo Ela nunca me deixou Me fortaleceu quando eu não tinha nada Hoje eu saco da loja o meu robô Roletando na quebrada O pai dela não gostou Passei acelerando o meu foguete Eu falei assim Calma doutor Ela é minha princesa Que fechou comigo e com ela Eu vou até o fim Ô minha fiel Ô minha fiel Você roubou meu coração Não ligou pro meu cifrão Tô focado no progresso Tô fugindo de pé É com minha caminhada Eu sei Só eu sei o que passei Graças a um meu bom Deus Meu sonho realizei Você roubou meu coração Não ligou pro meu cifrão Tô focado nos progresso Tô fugindo de pé É com minha caminhada Eu sei Só eu sei o que eu passei Graças a um meu bom Deus Meu sonho realizei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.